Estou aqui com o João Batista, que é o gerente do Centro Tecnológico Nosso, para fazer um reforço de um convite muito especial para os nossos associados, para as nossas associadas, para as esposas dos associados, para que venham realmente esse ano no nosso Dia de Campo. É o 17º ano que nós estamos realizando o Dia de Campo. E desses 17 anos, seguramente esse ano é o ano que nós temos a melhor oportunidade de conhecer tudo o que é possível expressar na cultura, o potencial do milho, o potencial da soja. Nós temos aqui um grande número de pessoas trabalhando, hoje é o dia 24 de janeiro. As pessoas estão preparando toda a estrutura para esse dia. E eu diria para os nossos produtores o seguinte, nós sabemos que quem vai ter maior sucesso são as pessoas que conseguem aproveitar o que existe de melhor em tecnologia, sempre cuidando do custo da sua produção. Fora os agricultores, também temos um momento especial para os nossos pecuaristas. Também com os fornecedores da área de pecuária, nós sabemos a reação que aconteceu no preço da carne, sabemos que está um momento muito favorável e que também vale muito a pena vir conhecer o que existe de tecnologia também na questão da pecuária. Então, são todos bem-vindos. Vocês vão ver milhos de alta produtividade, vocês vão poder ver soja com realmente um potencial muito grande, especialmente preparado para os nossos produtores, especialmente preparado para que vocês possam entender aquilo que acontece. E esse ano é um ano especial, Deus nos abençoa até aqui com um bom clima, uma lavoura muito, muito favorável. Então, esperamos vocês bem-vindos nos dias 29 e 30 de janeiro aqui no Centro Tecnológico Ocari. Obrigado e sucesso a todos! Legenda Adriana Zanotto